Quero pedir desculpa por esse início lento. É um pouco complicado quando eu estou em lugares diferentes apresentando. Tendo dito isso, vamos começar. Vamos iniciar com uma oração. Santo Deus, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia e pedimos que nos possas guiar e abençoar durante essas horas sagradas de sábado. É um grande privilégio reunir-nos durante esse tempo especial, não apenas especial nesta semana, mas na história da Terra. Eventos importantes estão acontecendo à nossa volta e agradecemos o privilégio de podermos nos reunir, discutir, partilhar e observar o que está acontecendo ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Foi da minha parte. Está melhor assim? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok, ficou tão silencioso e eu mudei aqui uma definição e peço perdão por isso. Eu abri aqui o meu chat, eu não sei se vocês têm o costume de usar o vosso chat no grupo local, mas por favor, levantem as mãos, porque na minha tela eu só consigo ver a mim e o meu iPad e eu não consigo ver as demais pessoas. Mas se vocês quiserem, abram o áudio e podem falar. Eu gostaria que fosse um estudo interativo, se possível. Ok, eu não sou um perito nisso, eu não consigo ter dois monitores abertos ao mesmo tempo, é muito difícil para mim e ter outras pessoas mostrando o seu vídeo. E eu espero que vocês estejam bem com isso. Eu recebi algumas perguntas recentemente e eu gostaria de repassar algumas delas. Estou tentando pensar na melhor forma de fazer isso. Ok, então aqui é do primeiro membro, o membro. E fizeram uma pergunta que surge regularmente. Pessoal, eu estava tentando resumir essa pergunta. Então a pergunta é... O que é o marco da lei dominical? E eu acho que, como a maioria das pessoas... A pessoa que fez a pergunta, eu e vocês, temos tido várias opções e eu já discuti isso várias vezes em apresentações recentes. Que opções é que as pessoas querem dar? Talvez vocês poderiam abrir os vossos áudios. Se eu perguntasse que marcos vocês iriam sugerir ou datas ou eventos para a lei dominical? Todo ano de 2024? Alguém disse o ano inteiro de 2024? Entendi bem? Sim. Ok. Você se importa que eu possa colocar aqui o seu nome para a gente poder voltar a esses pontos? Foi a Glória que falou? Sim. Tudo bem se eu colocar o seu nome aqui junto dessa pergunta ou essa declaração? Sim. Ok. Mais alguém? Aqui é Christine e eu vou dizer 5 de novembro de 2024. Mais alguém? Outras opções? Outras pessoas já mencionaram julho durante a RNC. Não sei a data exata, mas é alguma data em julho? Ok. Vamos colocar 18 de julho. E aqui foi a Christine que falou, certo? Sim, mas eu não posso defender o meu ponto porque eu não entendo. Ok. Ok. Mais alguém? Ok. Já ouvi algumas pessoas mencionarem 20 de janeiro, quando Trump assume a presidência. Mas é apenas algo que eu ouvi. Não sei qual é a lógica. Mas alguém tem outra opção além dessas quatro? Ok. Ok. Vamos optar então por essas quatro. Eu vou para a Christine porque ela deu a resposta para três datas. Você disse que não pode defender 18 de julho, Christine. Isso significa que você está disposta a defender outra coisa? Você tem outra posição? Eu tenho. E é em relação a 5 de novembro. Ok. Por que você diz 5 de novembro? Porque é o dia em que todos decidem, sabe? Onde todas as pessoas escolhem, não só os republicanos, mas onde todas as pessoas escolhem um lado. E o colocaram no papel. Então, eles já tinham escolhido, mas esse foi o dia que escreveram. Todas as pessoas nos Estados Unidos. Então, no ponto 2, eu vou votar esse ponto. Você está dizendo que o marcador aí seria votar? Sim. Uma decisão? E você diz que é por parte de todas as pessoas? Sim. Todas as pessoas nos Estados Unidos. Sim. Ok. Então, só para que a gente tenha clareza. Quando a gente fala do marco da lei dominical. O meu entendimento é, de acordo com o Espírito e profecia. Que seja como for que Ellen White definiu como começou esse marco. Porque eu não acho que ela seja tão clara sobre isso. Eu acho que ela é bastante vaga. Que ela marcaria tanto como um ponto na história, que nós chamamos de marco. Mas também um período de tempo. Sim. Eu espero que todos concordemos com isso. E no meio dessa história, seria o que a gente chamaria, ou que a Ellen White chamaria, de autoclamor. E que seria encerrado ou terminado com o termo que a gente usa de fechamento da porta da graça. Alguém tem um comentário sobre isso, ou discorda disso? Porque se não há um comentário ou discordância, eu presumo que todos concordam. Eu tenho um comentário. Então, esse tempo da lei dominical tem que vir antes, quer dizer, antes desse período. Ou seja, o ponto que você está mostrando é a lei dominical, que esse é um ponto. E depois disso tem que vir outro ponto. Esse é o meu entendimento, que toda essa ideologia, essas teorias, daquilo que a gente chama de lei dominical, ou o que a gente agora chama de grande teste, que é um termo que a gente pegou emprestado de Ellen White. Esse gráfico que eu coloquei, eu acho que é o meu entendimento condensado daquilo que ela propõe, daquilo que ela ensina. Ou seja, a resposta é sim. Para você fazer essa pergunta, isso significa que você tem uma opinião diferente desse assunto? Sim, porque se é um período de tempo, então a RNC poderia ter caído nesse período de tempo da lei dominical. Ou seja, poderia ter começado antes disso, como o RNC. Se o período de tempo da lei dominical for 2024, então quando 2025 chegar, a gente tem o fechamento da porta da graça. E abordando o que a Glória disse, que 2024 é o período de tempo da lei dominical. Então, sim, isso poderia mudar as respostas. Daqui a pouco eu vou perguntar à Glória o que ela acha. Ok, claro. Mas vamos nos concentrar na sua resposta. Isso muda a sua compreensão? Quando eu faço a pergunta, qual é o marco da lei dominical, eu presumo que todos nós estamos de acordo com o que é o marco, porque às vezes nós vamos dizer que o marco é um período de tempo, mas assim que a gente começa a fazer isso, fica um pouco confuso. Um marco é, na maioria das vezes, um acontecimento. E a razão pela qual a gente tende a querer estendê-lo é porque ou não temos informação suficiente, e isso é porque não há informação suficiente, ou porque ainda não descobrimos informação suficiente. É um marco, um marcador da nossa ignorância. Por isso, quando a gente pega nessa ideia da lei dominical, do marco da lei dominical, e nós tínhamos três datas diferentes, um, dois e... um, dois, três e quatro. São datas específicas, e se quiser chamar de dias ou acontecimentos, há informação suficiente diretamente do Espírito de profecia. Então, a gente não precisa ir para a nossa linha ou para marcos anteriores para mostrar que as leis dominicais, elas duram um período de tempo, porque Ellen White nos diz isso. Ou seja, quando nós falamos de 5 de novembro, 18 de julho, 20 de janeiro, a gente está falando de acontecimentos específicos. Então, a pergunta seria, onde é que esse evento estaria nessa linha? E talvez não seja sensato a gente assumir coisas, e eu digo isso para mim mesmo. Mas quando alguém faz essa pergunta, eu presumo que a pessoa está falando do marco que inicia a história da lei dominical, ou o período da lei dominical, ou a dispensação da lei dominical. E nós sabemos, através de vários modelos, que isso pode ser entendido de formas diferentes. Ou seja, esse período da história da lei dominical, na linha dos netineus, o que a gente chamaria isso? Alguém? Que dispensação é essa na linha dos netineus? A colheita? Sim. Ok, então, se nós estamos familiarizados com a dispensação, que é chamada de colheita, Então, eu espero que estejamos confortáveis com a ideia de que esse período de tempo da lei dominical é isso, é um período de tempo, e podemos usar um modelo diferente para indicar que é a colheita dos netineus. Ou seja, se esse for o caso, quando as pessoas perguntam qual é o marco da lei dominical, eu não estou sugerindo que há apenas um evento acontecendo nesse período de tempo, na verdade, eu estou sugerindo o oposto disso. Mas a pergunta é, quando começaríamos essa dispensação? É isso que nós estamos questionando. Pelo menos o que eu estou perguntando. Porque é o que eu acho que a pessoa quis dizer com essa pergunta, qual é o marco da lei dominical. Então, eu volto para a Christine, número 2, você disse 5 de novembro, que é quando todas as pessoas nos Estados Unidos tomam uma decisão, e que essa decisão está relacionada com a votação. Então, você está sugerindo e dizendo que esse marco aqui é 5 de novembro? Isso foi um não? Nesse momento, eu tinha a impressão que a lei dominical era um teste, e eu pensei, bom, se o teste seria quando todas as pessoas escrevem a sua resposta, e isso é o dia das eleições, certo? Mas se é um período de tempo, então a RNC já tinha feito o seu teste antes. Ou seja, provavelmente teria sido em julho ou antes disso? Antes de julho? Não sei, talvez. Pelo menos até 18 de julho, com a convenção RNC, quando eles tomaram a decisão. Esse é o início da lei dominical. Então, quando você diz 5 de novembro, sim, onde é que você teria colocado o dia 5 de novembro nessa linha? No teste. No teste, no teste, onde está o marco da lei dominical, que é onde eu acabei de colocar. Sim, mas isso foi antes, sabendo que a lei dominical é um período de tempo depois do ponto, porque as pessoas já tinham decidido. Todos os republicanos já tinham feito o teste e já tinham decidido. Então, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quando é a colheita dos netineus? Acabamos de dizer no período da lei dominical. Então, se eu fosse dizer quando é que começa a colheita, você diria na lei dominical? Aqui? Não, acho ou será que eu estou confusa? Não pode ser depois do fechamento da porta da graça, porque depois já estaria concluído. A Elaine e outras pessoas já disseram que é dispensação da lei dominical. Sim. E se eu perguntasse quando é que começa a colheita, você começaria onde eu coloquei essa seta? Sim. Ok. Não é uma pergunta para fazer uma pegadinha, mas quando a gente está falando da colheita, precisa ter um início e um fim, e também uma duração. Certo. Ok. Então, quando eu questionei aqui em cima quando é o marco da lei dominical, a gente teve uma resposta genérica para o primeiro, e depois tivemos três respostas específicas. E quando eu te perguntei, você disse que não poderia defender julho, e disse que apenas algumas pessoas disseram janeiro, que você ouviu dizer isso, mas que você estava procurando o 5 de novembro. Onde você colocaria isso, esses números, se eu dissesse que era um, dois ou três, ou estaria algo no meio? Onde você pensa que 5 de novembro deveria estar nessa linha, se não no início? Bom, antes dessa aula, eu teria colocado onde você escreveu nesse ponto de lei dominical, seria o número um. Então, o que mudou nos últimos minutos no seu pensamento? O que mudou? Eu entendo que alguma coisa mudou, mas o que mudou e por que mudou? eu compreendo que nesse período de tempo, eu pensei que esse período de tempo da lei dominical vinha ao redor da lei dominical, em ambas as extremidades, ao invés de ir depois do ponto. Ou seja, se essa linha aqui for o período da lei dominical, você está dizendo que quando eu fiz a pergunta qual é o ponto ou qual é o marco, você teria feito isso? Sim, provavelmente, não sei porquê, mas era o que eu tinha em mente. É óbvio que está errado. Então, se eu fosse perguntar o seguinte, todos sabemos o que é TOE, tempo do fim, eu não estou implicando contigo, Cristine, qualquer pessoa pode responder, mas o tempo do fim, alguém discorda que o tempo do fim é uma definição do espírito de profecia que diz que é um período de tempo? Alguém discorda disso? O tempo do fim é um período de tempo. No passado, no nosso movimento, nós fizemos numerosos estudos, não posso dizer que estudos completos, mas são conceitos que têm surgido vez após vez, porque é um dos conceitos fundamentais ou modelos que nós temos no nosso movimento sobre como essas linhas foram criadas. E uma das premissas sobre as quais foi construído é que o tempo do fim é um período de tempo. Ok? Então, se ninguém está comentando, eu vou assumir que ou todos sabem ou se é a primeira vez que vocês ouvem falar disso, vocês concordam. Ou seja, se vocês tivessem tempo, vocês poderiam entrar no espírito de profecia, se alguém quiser colocar isso agora no chat. Eu vou parafrasear, mas ela, eu acho, diria que nós estamos vivendo no tempo do fim. E essa foi uma das verdades que nós usávamos para fazer texto-prova para dizer que o tempo do fim é um período de tempo. Então, Christine, se isso for correto sobre o tempo do fim, se nós fomos para a versão da história de Ellen White, se eu fosse perguntar onde você colocaria o marco do tempo do fim, onde você o colocaria nessa linha? no início. Então, você faria isso? Sim. Então, você consegue ver que a sua compreensão do modelo do tempo do fim, que é linha número 1, a linha embaixo desse modelo, a lei dominical iria ser diferente. mas conceitualmente, nós estamos dizendo a mesma coisa. Nós só mudamos o título. A gente acaba de passar o tempo do fim para a lei dominical, mas a frase ou a afirmação é exatamente a mesma. Concordo. Eu apenas disse isso para que você pudesse ver que alguns no fundo da sua mente, você sabia de que quando nós falamos do tempo do fim, desse marco, seria no início dessa dispensação ou desse período? Sim, eu concordo. Não sei por que misturei tudo. Não tem problema. Eu estou feliz que a gente tenha conseguido esclarecer isso. então se a gente voltar atrás para a sua declaração e se eu te perguntasse agora onde você quer ou onde você colocaria a lei dominical, seria um, dois, três ou quatro? Provavelmente três, que é onde começa. Ok? Então, todos concordamos que estamos falando do começo. Então, eu espero que a gente esteja todos na mesma página. Ok. então é interessante que você foi de 5 de novembro para 18 de julho e o seu marcador para a lei dominical eu peguei três coisas. Eu não estou pedindo que você mude nesse momento, mas eu entendi decisão, votar e todas as pessoas. Certo? então a minha pergunta não era obviamente vai haver alguma mudança, mas a minha pergunta é por que que você escolheu votação como o marco para a lei dominical? por que você escolhe votação? Porque é como se fosse um teste e você está escrevendo a sua resposta. Você está tomando essa decisão e dizendo ok, essa é a minha resposta, essa é a minha decisão. E foi o que eles fizeram na convenção. Você tem certeza? não sei como é que eles votam, mas eles tomaram essa decisão, certo? Então, por que que você está dizendo que o marcador para uma lei dominical é a votação? Ao invés de qualquer outra coisa? Onde você foi pegar esse conceito de que votação é a coisa que se procura como um acontecimento externo para definir? Vamos chamar o início da lei dominical ao invés de, por exemplo, a morte de alguém ou um grande motim ou, de fato, uma lei ou uma decisão do Supremo Tribunal. Por que que seria votação? Por que que votação seria o marco da lei dominical? No meu entendimento, no meu entendimento, as pessoas individualmente estão escolhendo. Estão escolhendo a liberdade ao invés de igualdade. os indivíduos têm que fazer essa escolha e a forma como eu vejo é que votar seria fazer essa escolha. Eu suponho que também poderia ser escrever, porque é uma escolha, mas não foi isso que aconteceu. Eu quero dizer que poderia ter sido em 6 de janeiro, mas eu não acho que tenha sido apenas isso. Para mim, é como um teste. Você se senta na sua secretária, você preenche as suas respostas votando, você está escrevendo a sua resposta. Eu posso estar completamente enganada. Claro. Então, você não acha que um motim se enquadra nos critérios? Porque você disse que talvez seja em janeiro, talvez um motim. Isso significa que você acha que um motim talvez poderia ser esse marcador? Eu quero saber quais são as características. Não estou perguntando só a você. Troy, você consegue falar ou você apenas consegue escrever no chat? Ok. Quem está aí? Ignacio Linhares. Olá, ancião farmíndico. Aqui é a Elana. Eu estava pensando mais como se isso fosse a curva de sino onde os pontos atingem o pico em um determinado ponto e tal como essa curva de sino tem como no fim, tem o início e o fim, sendo que o fim da liberdade condicional e o início. Então, na minha mente eu estou pensando que às vezes 2016, talvez, e pegando eu estou debatendo se o pico será 5 de novembro, mas eu não tenho certeza onde é que a curva de sino ela atinge o seu pico, mas eu penso que seria mais como essa curva de sino. então temos uma verdadeira cientista, nós passamos agora para as curvas de sino e eu espero que todo mundo saiba o que é isso. Vamos fazer aqui uma rápida curva de sino para aqueles que não conhecem. Então, a curva de sino seria uma distribuição e parece mais ou menos assim, eu creio. seria justo desenhar assim? Sim, claro. Então, isso aqui seria a lei dominical, não sei porque eu coloquei aqui, mas aqui seria o fechamento da porta da graça, e você disse que não sabe onde essa curva de sino atinge o seu pico. Você tem certeza que não sabe? Eu estava pensando talvez 5 de novembro. Não, vamos entender conceitualmente. No alto clamor? Você está me perguntando ou dizendo? Estou perguntando. Não, aqui quem faz as perguntas sou eu. Então, vamos pegar na frase ou palavra avulumar. O que que significa essa palavra avulumar ou inchar? Expandir. Eu não sei o que seria a oposição disso, mas talvez desinchar ou desavolumar. Então, eu não sei. Vamos falar de avulumar ou inchar. por que que eu escolhi essa palavra? Porque é de uma citação da Ellen White. Você pode parafrasear? Perdão, eu não consigo lembrar. Ok, alguém então pode parafrasear de onde a gente tira esse aumento, esse avolumar? Porque ela diz que aumenta para um alto clamor. Essa versão parece bem? Sim, está ótimo. então a Elaine disse isso avoluma ou isso aumenta. O que é esse isso? A mensagem? O que é essa mensagem? uma que seria a mensagem de igualdade e do lado oposto a mensagem de um governo pequeno. O que que você disse em relação ao governo? Pequeno governo. Sim. Mas o que que isso significa? Eu não tenho certeza do que você quer dizer com pequeno governo. os direitos dos estados ou dar os direitos aos estados decidirem em relação ao aborto? Seria a desigualdade, perdão. Ok. Então, quem é que dá esse alto clamor? Tradicionalmente, eu acho que a gente sempre vimos que é o adventus, ou seja, o movimento, nós. Você diz tradicionalmente porque você tem uma visão diferente, agora seria outra pessoa? O problema é que nós não estamos dando uma mensagem, assim, não que a gente não esteja necessariamente, mas ninguém está ouvindo. Vamos colocar esse pensamento de parte, porque isso parece incomodar muitas pessoas. Para ser sincero, eu não sei porquê, mas parece que sim. Então, quando você diz tradicionalmente somos nós, você está dizendo que não há mais ninguém, somos só nós que damos esse alto clamor, mas que você não tenha certeza do que isso significa. nós sabemos que a mídia fazem a maioria da parte da análise do que está acontecendo para que as pessoas possam ter uma escolha. sim, mas não são elas que estão dando alto clamor, certo? Não, não são. Quero dizer num sentido sério, se os pudéssemos chamar que foi o que nós fizemos no passado, ou eu fiz no passado, não quero parecer depreciativo, mas são profetas de segunda categoria. Então, eu não estou tentando diminuir o seu propósito na vida, mas eles não estão dando a mensagem, certo? Não, não estão. Ok, então, se eles não estão dando a mensagem, eles podem estar dando uma versão ou a sombra dessa mensagem, podem estar vendo coisas, comentando sobre elas, mas não estão dando a mensagem, transmitindo essa mensagem. Ou seja, se nós estamos dando a mensagem, será que há mais alguém dando essa mensagem? Você quer dizer do lado oposto, uma mensagem oposta? Eu acho que sim. Apenas alguns grupos no mundo, nós, a tríplice união e a mídia. Mídia vem em duas partes, creio, e de todos esses grupos que a gente poderia pensar, quem está dando essa mensagem? Essa mensagem é só nós. Ok, então vamos dizer nós, nós vamos dar uma mensagem e a nossa mensagem começa quando? 1989. Você disse que era uma curva de ensino que vai de zero até ao máximo e zero novamente, e você disse que era uma lei dominical. Sim, mas a nossa mensagem começa em 1989, mas a mensagem de igualdade começa em 2019. Então, o que é essa imagem que você fez com que eu desenhasse aqui? Isso não quer dizer nada. Talvez não, não sei. Eu não estou tentando te confundir, mas o autoclamor, quando começa o autoclamor? Qualquer pessoa pode responder, eu não estou implicando contigo. Quando começa o autoclamor? na lei dominical? Ok. Então, quem fez esse comentário? Foi a Alissa. Foi a Alissa? Alissa. Perdão, eu mexi, aconteceu alguma coisa. Então, se é na lei dominical, não começa antes da lei dominical, então essa curva de sino está correta, como você quis desenhar. Então, a mensagem não é uma mensagem que vai desde o tempo do fim. É uma mensagem específica para essa dispensação final, que a gente poderia chamar colheita dos netineus, ou dispensação da lei dominical. então, qual seria essa mensagem? Eu acho que começa antes disso, antes das eleições. E a mensagem, vamos deixar de lado a palavra eleição, você disse que começa antes da lei dominical? Sim. Então, a mensagem da lei dominical, ela começa esse autoclamor, começa antes da lei dominical. Sim, certo. Não, perdão. Há um autoclamor para diferentes grupos de pessoas, certo? Então, para o mundo, o autoclamor começa na lei dominical. Ok? Então, estamos bem com essa imagem. Foi o que você nos deu. só quero ter certeza se você está satisfeita com isso. Sim, acho que sim. Ok, então, a mensagem. Nós damos a mensagem. Não é mais ninguém. Há uma sensação de consternação no movimento que a gente não tem mais a certeza que é essa mensagem e quem nós vamos dá-la. Porque há essa ideia de que a gente não vai dar esse clamor a ninguém. Mas eu não estou tentando fazer esse ponto. Você está feliz em chamar isso de autoclamor? creio que sim. Alguém discorda dessa imagem que a gente tem agora? Eu vou dar um momento para vocês pensarem sobre isso. Alguém discorda? Eu discordo. Então, você discorda da Lana. Por que você discorda? Qual é a parte que você discorda? A parte que eu discordo é que se a gente olha para esse avolumar, esse crescimento, para mim, se você coloca isso em sentido musical, é um crescendo. Isso se constrói, constrói. E eu não vejo o ponto onde isso diminui ou isso começa a encolher, como você escreveu aí. se eu posso comentar. Então, essa curva de ensino, as unidades são o número de almas que estão sendo salvas com base na decisão que estão tomando. Ou seja, não é mensagem em termos de a voz do movimento, mas sim as unidades de pessoas, as almas que estão sendo colhidas. porque esse é um período de tempo de colheita entre a lei dominical e fechamento da porta da graça. Então, eu concordo contigo em termos de crescendo porque se refere à voz do movimento, mas nessa curva de sino, as unidades da área dessa curva são um número de almas que estão sendo escolhidas ou colhidas. Agora, eu que discordo, porque nós não temos uma definição para unidades de almas, apenas a quantidade em que a mensagem vai evolumando. Ok, então, vamos tentar conseguir um pouquinho de unidade. Por isso, quando eu ponho diminuir ou desinchar, desavolumar, eu queria que a gente colocasse isso de lado um pouco, porque eu pensei que alguns iam entender isso. Quando a gente olha para a forma que Ellen White fala sobre isso, e se a gente volta para 1844 e até para outras histórias, a gente vê que esse clamor, essa mensagem, ela não diminui depois do alto clamor, ela apenas continua aumentando. Ou seja, se nós fizéssemos isso, Lei Dominical, fechamento da porta da graça, vamos colocar aqui um grande ponto de interrogação, nós temos o alto clamor, e vamos fazer o seguinte, que é o que nós sempre fazemos, e vamos dizer que isso é a mensagem. está bem para você assim, Bob? Sim, obrigada. Ok, então se nós estamos de acordo com isso, e eu acho que a Lana também disse que está bem para ela, depois ela propôs e disse que a curva de sino não tem a ver com a força da mensagem ou sua intensidade, o que realmente está lidando é quantas pessoas podem ser salvas durante essa dispensação. E eu penso que a Lisa disse que isso seria uma especulação porque a gente não sabe isso. Seria um resumo justo do que essa curva deveria representar e como a gente a enxerga? Para mim, sim. A Lisa representei bem? Sim, obrigada. Ok, não vamos discutir a salvação dos indivíduos nesse momento e que ainda há uma questão sobre o alto clamor e como é que isso funciona, quem nós estamos dando esse clamor e se existe um. E se nós vamos para esse modelo, se dissermos que o alto clamor é isso e que há um avolumar, um crescimento, o problema com esse modelo é que depois do alto clamor ela não dá muita indicação de o que acontece depois disso com respeito a esse avolumar, ou seja, o único ponto que eu queria pegar disso ou abordar em relação a isso se fosse 18 de julho acho que foi o número 3 será que o alto clamor seria novembro? será que alguém pensa que isso encaixa no critério de que a lei dominical progrediu a tal ponto agora que há um alto clamor acontecendo eu acho que sim eu discordo disso quem comentou foi a Jackie olá Jackie feliz sábado eu discordo ok por que que você discurda porque eu não acho que a mensagem ela é definida para as pessoas fora dessa mensagem ela ainda não foi definida é como um chamado para sair da Babilônia esse alto clamor ok então não não se eu respondi corretamente você se eu entendi corretamente você disse que se você se eu chamo isso ao mundo para as pessoas lá fora o que seria o teste lana por que que você disse 5 de novembro porque eu acho que as pessoas já tem conhecimento suficiente e experiências de sobre quem são as pessoas em que estão votando eu só quero te interromper aí por um segundo isso não é sobre as pessoas isso é sobre nós a mensagem por que que você está dizendo que 5 de novembro foi o alto clamor onde tudo avolumou tudo cresceu para esse alto clamor ok eu entendo o que você está querendo dizer então basicamente se nós se nos foi dada uma mensagem isso teria que ser verdade mas praticamente a mensagem ela foi interna por que que nós não estamos dando a mensagem quer dizer nós não tínhamos evangelismo público algo tradicional não tradicional ou explicitamente se nós tivéssemos feito evangelismo o que nós teríamos dito no dia 5 de novembro que se você está votando no Trump você está prestes a receber a marca da besta e teríamos sabido muito antes do alto clamor o que porque a lei dominical começa bem antes disso correto sim e quando é que esse movimento chegou ao entendimento de quando começou essa dispensação? 1989 não a dispensação é da lei dominical quando é que a gente chegou à posição de que a gente sabia quando era a lei dominical? na formalização formalização de que? eu estava pensando em voz alta mas o microfone estava ligado ok sem problema o que eu acho que eu estou perguntando Lana é para se para a gente dar um alto clamor não deveríamos ter um entendimento consciente como um movimento de que nós estamos realmente na dispensação pelo menos algum tempo antes do alto clamor ser dado? você concorda com isso? sim correto e a partir de 2024 indo para novembro quando você marcaria que o movimento tinha consciência de que agora nós estamos na lei dominical chegamos e quando chegar novembro 4, 5, 6 nós teríamos ido para o mundo ou teríamos gritado no nosso quarto eu avisei acho que teria sido o 18 de julho talvez ou talvez até antes disso então o movimento estava afirmando ou professores no nosso movimento você está dizendo que eles tinham uma consciência coletiva que estava em relação à lei dominical antes de julho em julho e depois eu acho que nós sabíamos que estávamos no período de tempo da lei dominical e em que mês foi isso? eu não sei dizer mas eu lembro da apresentação da ansiates onde ela diz algo do gênero que a gente estava prestes a entrar no período da lei dominical há 20 anos que eu estou dizendo isso o ancião Jeff disse 20 anos antes de mim a ansiates teria dito durante mais 20 anos até que acontecesse esse mar dizer que nós estamos quase chegando a gente não sabe quão grande é a esquina para chegar lá Ancião Parminder Ancião Parminder quem está falando? aqui é Susan olá Susan antes de eu fazer a pergunta Lana, você entendeu o ponto que eu estou tentando dizer? sim, se nós formos para 2022 e a ansiates está dizendo que a lei dominical está ao virar da esquina isso quer dizer próxima semana? sim, nós não fizemos daqui a um ano, cinco anos eu não lembro nenhuma informação específica sobre isso então eu não posso dizer então eu não estou tentando ganhar ninguém nem nada mas alguém me fez a pergunta de quando eu acho que é esse marco da lei dominical de novo 2 Obrigado.